A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Bíblia. Vamos ler a Palavra de Deus. Vamos hoje encerrar o livro de Neemias, esse livro maravilhoso. E vocês vão se surpreender com o próximo livro. Aguarde, espere. Ele é lindo, ele é poderoso. Então hoje nós vamos ler os três últimos capítulos, 11, 12 e 13. E que Deus abençoe você nessa leitura. Vamos a ela? Deus te abençoe, ótimo dia. Fique com Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração agora com poder e com graça, em nome de Jesus. Neemias capítulo 11 O repovoamento de Jerusalém Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores, do templo, dos descendentes, dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas, nas várias cidades de Judá. Mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, da descendência de Pérez. Também Maaseías, filho de Baruque, filho de Colrosé, filho de Arrasias, filho de Adaías, filho de Joraíbe, filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, foram 468 morar em Jerusalém. Eram todos homens valorosos. Da tribo de Benjamim. Salú, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colasias, filho de Maaseías, filho de Itiel, filho de Gesaías. Depois dele, Gabai e Salai e 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicri, auxiliado por Judá, filho de Hacenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes. Daías, filho de Joraíbe, Jaquim e Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitub, principal encarregado do Templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no Templo. A Daías, filho de Jiroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias. Junto com 242 colegas, chefe das suas famílias. E ainda Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. E 128 de seus colegas, homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim, dos Levitas. Semaías, filho de Assub, filho de Asricã, filho de Azabias, filho de Bune, também Sabetai e Josabade, líderes dos Levitas, encarregados do trabalho fora do Templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, descendente de Azaf, que dirigia a ação de graças e as ações e as orações. Também Barequias e Baquebuquias, assistente de Metanias e Abidá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Havia 284 Levitas na Cidade Santa. Dos guardas das portas, Acube e Talmão e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família, nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do Templo, sob a liderança de Zia e Gispa, moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos Levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Azaf. Membros da família de Azaf. Eram cantores no Templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias, de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriati Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Gessua de Malodá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados. Em Ziklag e em Mekoná e seus povoados. E ainda em Enrimon, em Zorá, em Jarmut, em Zanoa, em Adulão e seus povoados. Em Laquis, com seus campos, e em Azeca e seus povoados. Assim, o povo de Judá se estabeleceu desde Berseba no sul até o vale do Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Jeba, em Mikmas, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Hazor, em Ramá, em Jitaim, em Adide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode, em Ono e em Gerazim. Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Neemias, capítulo 12 Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Gessua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluk, Atus, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salú, Amok, Iuquias e Gedaías. Estes foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Gessua. Os levitas que regressaram com ele foram Gessua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros, Baquebuquias e Eune, ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Gessua gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliasib, Eliasib gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jônatas, chefe da família de Maluc, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Arim, Eucai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Ginetom, Zicri, chefe da família de Abias, Um, chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jônatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joreibe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Colai, chefe da família de Salú, Eber, chefe da família de Amok, Azabias, chefe da família de Iuquias, Netanel, chefe da família de Gedaías, Nos dias de Leazip, Joiada, Joanã e Jadua, Manteve-se um registro dos chefes das famílias dos Levitas, Durante o reinado de Dário, o Persa, Manteve-se um registro dos sacerdotes, Até os dias de Joanã, neto de Leazip, Manteve-se um registro do chefe das famílias dos Levitas, No livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos Levitas, Razabias, Serebias, Gessua, Bi, Nui, Cadmiel, E outros companheiros que ficavam em frente deles Durante as cerimônias de louvor e ação de graças, Um lado respondia ao outro, Conforme ordenado por Davi, homem de Deus, Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulom, Talmão e Acube, Eram os guardas das portas, Encarregado dos depósitos junto às portas, Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, Filho de Gessua, Filho de Jeosadaque, E nos dias do governador Neemias, E do sumo sacerdote Escriba Esdras. Para a dedicação do muro de Jerusalém, Pediu-se que os Levitas de toda a terra Viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças E com música de símbolos, arpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém E dos povoados dos Netofatitas. Também vieram de Bet-Jilgal e das regiões rurais, Próximas de Jeba e de Asmavete, Pois os cantores haviam construído seus próprios povoados, Ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro E organizei dois grandes coros. Um dos coros foi para o sul, Pelo alto do muro, Até a porta do esterco. Os aías e metade dos líderes de Judá Seguiram o coro, junto com Asarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles, vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas. Zacarias, filho de Jônatas, filho de Semaías, filho de Matanias, Filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Azaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras foi à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas, a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Foi com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos até o muro largo. Depois, desde a porta de Efraim até a antiga porta, passando pela porta do peixe e pela porta de Hananel e prosseguindo até as torres dos cem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os dois corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas. Eliaquim, Maaseías, Miniamim, Micaías, Eli-o-enai, Zacarias e Ananias. E os cantores Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jezraía. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia se ouvir, de longe, a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia, foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão havia ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças A Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Azaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Neemias capítulo 13 As diversas reformas realizadas por Neemias Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que Amonitas e Moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliazib havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo do nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no trigésimo segundo ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliazib havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, eu danei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei Por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos, dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueça de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uva no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre os jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá. Eles perguntei, por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo? Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Essa foi a última vez que vieram no sábado. Então ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também desta boa obra, ó meu Deus. Tem compaixão de mim, de acordo com teu grande amor leal. Nesta mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso confrontei esses homens e invoquei maldições sobre ele. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que suas filhas, as filhas deles, se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei de todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer esta grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliazib, havia se casado com uma filha de Sambalat, ou Oronita. Por isso o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso. Em favor meu, em meu favor, ó meu Deus.